Oi pessoal, tudo bem? Eu vim falar hoje com vocês sobre a diferença de Asperger ou síndrome de Asperger para autismo leve. O autismo hoje é definido em transtorno do espectro autista. Isso significa que são sintomas que fazem parte de um espectro grande com vários sintomas diferentes. Como vocês sabem, já são mais de 200 genes associados e relacionados aos sintomas de autismo. Se dentro de um gene só a gente já tem variações comportamentais imensas, imagine então a quantidade de diferentes comportamentos que a gente não tem em centenas de genes diferentes. A síndrome de Asperger não existe mais nos manuais diagnósticos. No manual estatístico dos transtornos mentais, que é o DSM-5, usado para fazer o diagnóstico médico. Os médicos se baseiam nele para fazer diagnóstico. E também na nova versão do SID-11. SID é o código internacional da doença. Toda doença tem um código, um número, para ser universal, para ser internacional, o que aquela pessoa tem. E nesses manuais, a síndrome de Asperger não entra mais, não existe mais como um diagnóstico. Agora, tudo está incluído dentro do transtorno do espectro autista. Mas o Asperger ainda é muito conhecido, muito popular, muito falado entre as pessoas. Como ainda se usa esse termo, nós vamos falar então da diferença do antigo Asperger para o autismo leve. O espectro autista, ele é amplo, ele é dividido em 30% a 40% das pessoas têm autismo leve. 60% a 70% das pessoas têm autismo moderado ou severo. A maioria ainda tem um autismo com maior comprometimento. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre esse tipo de autismo moderado e a diferença para o leve. Mas agora nós vamos falar desses 30%, 40% em média aqui da população, de pessoas com diagnóstico de autismo, que têm autismo leve. Dentro dessa parte, dessa área que engloba autismos leves, o Asperger estaria bem na ponta, no limite entre a normalidade, entre pessoas típicas e pessoas com autismo. Eles seriam os sintomas mais leves de autismo que existem. No Asperger, o atraso na comunicação social é muito leve, é muito sutil. Então, geralmente, são pessoas que interagem, que se comunicam, que falam, que têm reciprocidade social, mas fazem isso de uma maneira inadequada. A diferença entre o Asperger e o autismo leve é que no autismo leve a gente não tem essa interação. As crianças com autismo leve tendem a ignorar quando são chamadas, ignorar quando a gente fala com elas e não é um assunto do interesse delas. O Asperger não. O Asperger, ele responde, ele interage, mas ele faz isso de uma maneira esquisita. Eles são considerados estranhos. Eles falam com uma linguagem muito rebuscada, pronunciando todos os pronomes, todos os artigos. Usam termos difíceis, usam palavras peculiares que não são do jargão popular. Eles também podem ter uma dificuldade de interpretar sinais sociais. Então, numa conversa, quando a gente quer encerrar a conversa, ou quer sair daquele lugar, ou não está gostando daquele assunto, eles têm uma dificuldade nessa leitura dos sinais sociais. Então, eles acabam falando ou sendo inadequados sem querer. Eles tendem também a ter assuntos e interesses restritos e fica falando só do que eles querem. Muitas vezes, eles têm altas habilidades. Eles conhecem muito sobre algum assunto. Então, eles sabem, por exemplo, tudo sobre bandeiras e países. Eles sabem tudo sobre dinossauros ou carros. Enquanto as pessoas com autismo leve têm interesses também restritos, mas podem ter um pouquinho mais de dificuldade cognitiva. O Asperger não tem atraso no coeficiente de inteligência. Ele geralmente tem inteligência ou QI, que a gente fala médio, em torno de 100 pontos, ou altas habilidades. Às vezes, eles têm muito conhecimento ou inteligência até superior à média. Por causa do QI bom, por causa do QI médio ou acima da média, as pessoas com síndrome de Asperger não têm atraso ou dificuldade na escola. Eles costumam acompanhar o conteúdo de uma maneira funcional, sem necessidade de ajuda. As pessoas com autismo leve têm uma variação maior no coeficiente de inteligência. Elas podem ter inteligência média, mas elas também podem chegar até aqui, até a beirada do que divide elas do autismo moderado, que é um coeficiente de inteligência mediano ou limítrofe, até 70 pontos. Então, elas podem ser mais ou menos inteligentes. Porém, se é autismo leve, elas não podem ter retardo mental ou deficiência intelectual associada. Durante o desenvolvimento na infância, as pessoas com Asperger demoram para apresentar sintomas do espectro autista. Geralmente, elas falam, elas não apresentam atraso e a gente só vai perceber com 6, 7, 8 anos de idade que a reciprocidade social é estranha, é inadequada, é diferente do que devia ser. Eles têm rigidez comportamental, não gostam de mudança de rotina, não gostam das coisas sempre do mesmo jeito dentro do script mental que eles instalam. E toda vez que vai mudar esse script, eles se angustiam muito. É muito comum ouvir crianças com antiga síndrome de Asperger dizendo eu não quero crescer, eu não quero ficar adulto porque eu não quero mudar dessa casa, eu não quero casar, eu não quero mudar o corpo, eu não quero saber sobre morte porque eu não quero morrer um dia. Eles ficam muito aflitos com tipos de mudanças que são inerentes na nossa vida. Os atrasos motores das pessoas com Asperger também são muito leves. Às vezes eles são um pouco mais desengonçados ou um pouco mais estabanados, mas não chegam a ter atrasos motores finos ou grossos que prejudiquem, que causem um prejuízo na vida deles. O desenvolvimento infantil das pessoas com autismo leve nós vamos falar no próximo vídeo comparando eles com o nível 2, com o autismo moderado. Se você se interessou por esse assunto e quer saber mais sobre Asperger, assista esse vídeo aqui que eu fiz só sobre esse tema e eu vou deixar o link também na descrição. E se inscreva no canal para que você receba outros vídeos deste assunto. Até mais, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.